Enviando o drone. Enviando o drone. Enviando o drone. Tentando achar linha de visão. Certo, a caminho. Alvo localizado. Achei o alvo. Já posso atirar. Estou atacando os alvos. Já acabamos? Merda. Eu fiquei bem animado lá. Vamos deixar o marcador para os rebeldes pegarem os suprimentos depois. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aos X na área, fiquem atentos. 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 Fiquem atentos. Aos X na área, fiquem atentos. Aos X na área, fiquem atentos. Marcando o alvo. Está perto de uns moradores. Eu estou vendo o assistente. Mantenha a distância e não esqueça que precisamos dele vivo. Temos que segui-lo até o cérebro. DJ Perico de volta. E eu tenho aqui na linha o gênio residente do Santa Blanca. El Cerebro. Que peruquei. Vamos lá. Eu gosto de música, mas eu só escuto depois das três da tarde. Certo. A ver, eu só quero começar dizendo que eu sou um grande fã dos seus conhecimentos. Eu não entendo muito essas coisas tecnológicas, mas é muito legal. Aí tem outro. Totalizando dez. Tá falando de respirar embaixo do ar. Não. De respiração. Pra onde você acha que vai voar? Se você não for cuidado com o de óxido. Se você não for um espaço tão fechado, o ar se tornará óxido dentro de nós. É a mesma coisa que se asfixiar com o escapamento. Não é bem. Você não tinha pensado nisso? Ele não ouviu e não pensou. Você é só do entretenimento no fundo da corte. Você está aqui só pra preencher o silêncio com trajetores durante os conversos. A bracha da arma capir, a passagem do chisco, o céu de tração da miséria da ação do consenso. Seja de potência. Caraca. Caraca. Seja de potência. Seja de potência. Seja de potência. Meu Deus. Obrigado.